Hoje, o Lobby? É, o Lobby. A gente te invita, você. Salve. E aí, cheipão, vai narrar uns games hoje? Vou narrar, vou narrar. Bravo, brabo. Inclusive, se tiver algum comentarista aspirante, pode falar na minha live aí. A gente te invita no jogo. Fechou, fechou, me invita lá que eu não. Salve o teu nome. Salve. Vamos botar aqui.